O que temos aqui é que nós temos a ambição de jogar em todos os jogos melhor que os novos adversários. Mas como vamos jogar de três em três dias, vai atrasar o processo. E nós queremos que os nossos adeptos gostem de ver a equipa a jogar. Mas todos nós sabemos que a vitória é a coisa mais importante. E nós vamos provar dentro do campo, a que estamos a falar. E nós vamos ver o que nós falamos. E insa-la, vamos lá dentro do campo. É mais do que as palavras que nós falamos. Obrigado.